Guias turísticos de Tchandas Caldeiras já têm sede, edifício inaugurado ontem para o presidente de Câmara Municipal de Santa Catarina de Fogo, Alberto Nunes. É uma obra, aliás, que custa cerca de 11 mil contos e com parceria de Fundo de Turismo e União Europeia. Esse edifício era um sonho de associação de guias turistas de Tchand desde que ele foi criado em 2012. Mas depois que o vulcão vem furando em 2014, esse sonho vira com mais prioridade, um mês que a comunidade passa a receber mais turista e não só. Então, assim, tinha necessidade de ter um espaço para te fazer reunião, também para te dar formação de maneira a melhorar esse trabalho na hora que está a atender clientes. Sim, é ser também trazendo mais valia para o trabalho que está desenvolvendo há algum tempo. É um projeto que nos sonhava ao qual desde o início de criação da nossa associação, desde 2012. E depois, é claro que depois da erupção, ela passa a ser uma prioridade para nós. E na luta de Tchandas, para conseguir parceiros, para conseguir financiamento para esse sede. E hoje, não recebê-lo. E nós esperamos que... Tudo para que ele funcione a maneira que sempre nos deseja, nos sonha para funcionar. Sim, ali dentro tem um posto de informação, tem um salão amplo que é para a organização de alguns eventos, tipo reuniões, formações. Nós vamos fazer sobretudo com ideia para a formação, também para a exposição e até para um centro de interpretação no futuro, que nunca criei ali. E onde que é hora que visitantes, turistas, nacionais como internacionais, a hora que se passa ali, trabalha de Tchand com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais rico no nível de informação e de tudo que esse potencial que Tchand tem, para pessoas levam um pouco mais de Tchand com esse. Já para parte de Liseu Montron, que também é um guia, para mais espaços também contribuir para melhorar esse trabalho no dia a dia. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Fundo de Turismo que fez isso ali para nós. E a coisa que nos tachou é de ficar-teu contente. Já nós é 30 e tal guia, de ficar-teu contente para o modo de chegar ao centro de nosso lugar próprio, de poder receber informação, de poder dar informação para o turismo, do que tinha um cabo, por exemplo, Rune, mas hoje, graças ao Fundo de Turismo e ao Presidente de Câmara, tem um cabo que pode fazer uma formação e pode ter um bom benefício dele. E o sindroméstico pediu, por exemplo, formação para aproveitar também, que é só de local, mas também de formação para cada vez mais profissional no nosso trabalho. Para o Toledo, o Presidente de Câmara de Santa Catarina de Fogo, Alberto Nunes, que preside e ato de inauguração, Framas também inicia um novo era no setor de turismo. E hoje estamos a entregar à Associação dos Guias Turísticos de Santas Caldeiras um outro edifício. Então, são valores elevados em termos de recursos financeiros que nós mobilizamos através dos parceiros para que possamos resolver os problemas dos munícipes. E os guias hoje têm condições para trabalhar com dignidade. Acho que faz sentido ser político nesse sentido. Ainda durante a cerimônia de inauguração, Alberto Nunes, from a Câmara Municipal, já recebeu 40% de valor de orçamento para bem construir um pleco de esportivo na Chan e, na próxima semana, a mestre também recebeu o mesmo valor que para bem construir um casa que está bem fazendo e está vendendo produtos artesanais. Obrigado. 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 Obrigado.